Olá meus amores da cozinha, eu sou a chefe Lari Lima e hoje eu vou trazer para vocês 4 joguinhos de culinária incríveis para você cozinhar muito no computador. Vamos lá? O Overcooked é um jogo muito divertido e completamente maluco. O jogo se passa no reino da cebola e os chefes controlados pelos jogadores tem que salvar esse reino cozinhando. Eles trabalham em equipe e os colegas e chefes de cozinha precisam preparar, cozinhar e servir uma variedade de pedidos deliciosos antes que os clientes chatos saiam irritados. Cada nível terá um desafio para que você e sua equipe superem, seja andar por aí no navio pirata, passar entre caminhões em alta velocidade, cozinhar no gelo flutuante ou servir comidas nas entranhas de um submundo escaldante. Cada nível testará a coragem até dos chefes mais valentes. O grande destaque dele está na sua jogabilidade leve, dinâmica e a possibilidade de jogar até com 4 pessoas ao mesmo tempo, dando experiência engraçada, divertida. O jogo é muito simples de aprender e o grande desafio é a cooperação entre os jogadores. É muito divertido, gente. Vale a pena demais conhecer. Delicious! Esse é um dos meus preferidos. Você joga com a personagem Emily, que é uma jovem determinada tentando realizar seu grande sonho de ser uma cozinheira famosa. E aí ela viaja para diversos países, conhecendo vários restaurantes, aprendendo receitas e atendendo os clientes super famintos. O destaque no jogo também está na jogabilidade super frenética e na história comovente. Porque cada expansão do jogo traz um novo cenário e avança na história de Emily e seus aprendizados e desafios até ser uma grande chefe mundialmente conhecida. E aí, nessa brincadeira, ela se envolve em relacionamentos amorosos, faz grandes amizades, tornando tudo cada vez mais divertido. Battle Chef Brigade. Eita, meu inglês. Esse é um dos jogos mais completos de culinária. Nele, você está no mundo de Victusia, onde os membros de elite do jogo são reverenciados por sua capacidade de derrotar monstros e transformá-los em petiscos deliciosos. Mas fazer parte deles não é fácil. Chefes de toda a Victusia precisam disputar por uma vaga em uma competição acirradíssima. O jogo tem história envolvente, diálogos divertidos, além de você ter que literalmente caçar e colher os ingredientes. Deixando um dinamismo que outros jogos de culinária não têm. O jogo é uma mistura de luta com quebra-cabeça, além de pitadas de aventura. Desde ajudar outros cozinheiros até a competir com os próprios chefes. Se quiser ainda, pode competir com seus amigos também e em tempo real. Perfeito para jogadores que querem sair do estilo tradicional de joguinhos de culinária. Cooking Simulator. Provavelmente o jogo mais realista da culinária. Cooking Simulator é literalmente um simulador de cozinha. Você joga com o chefe em uma cozinha altamente realista e simulando a física real. Os pedidos têm detalhes minuciosos. Além de lidar com críticos gastronômicos, imagine, a cozinha tem todo o equipamento que o chefe pode precisar. Grelha, fogão, forno, toneladas de utensílios como panela, frigideira, prato, faca. Além disso, há mais de 140 ingredientes disponíveis na dispensa. Carne, peixe, frutas, verduras, laticínios. Ah, e há também um conjunto completo de especiarias e ervas para dar um sabor a mais. É de matar qualquer chefe de verdade e de inveja, né? O jogador pode fotografar seus pratos antes de entregá-los ao cliente e ainda adicionar sua própria música ao rádio do jogo. Se você gosta de um jogo mais complexo e que realmente simula a cozinha, esse jogo é pra você. Se você gostou dessa lista, deixa sua curtida, compartilha esse vídeo com suas amigas e me conta aqui qual jogo de cozinha você mais gosta. Beijinhos, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!